Fala aí pessoal, beleza? Lima Gamer na área trazendo mais um vídeo de Forza Horizon aqui pro canal E bom galera, dessa vez estou jogando passeio livre online aqui do Forza Bom, estou com uma Lamborghini, eu não lembro qual que é o nome dessa Lamborghini, mas tudo bem Bom, eu personalizei ela, essa cor aí, a roda, eu que coloquei Bom, eu vou jogar com a câmera de dentro, eu gosto de jogar com a câmera interna Então vamos lá, olha ali o painel, bem legal, por exemplo, quando você acelera, mostra ali ó A velocidade, tudo certinho Bom galera, eu vou mostrar um pouco do que dá pra fazer aqui no passeio livre online do Forza Horizon Bom, uma das primeiras coisas que vocês vão perceber, você apertando o start aqui No menu vai ter algumas coisas, como por exemplo o mapa O mapa dá pra você explorar com seus amigos, é muito legal jogar o passeio livre online com seus amigos Por exemplo, ó, tem um mapa, o mapa é extenso, é um pouco grande o mapa, né ó Como vocês podem perceber Então dá pra, tipo assim, explorar o mapa, descobrir, tipo assim, locais novos Junto com seus amigos Bom, outra coisa também é os desafios cooperativos Desafios cooperativos são missões de tamanho menor para você concluir com seus amigos Como por exemplo, essa daqui, eu acho que é uma das mais difíceis Mas, tipo assim, acho que em poucas vezes que você jogar o passeio livre, você consegue concluir Porque são 12.875 quilômetros, né, que você tem que dirigir Mas não é só você sozinho Por exemplo, os 7 ou 8 jogadores que estiverem na sala Quem estiver na sala vai te ajudar Por exemplo, vai te ajudar a conseguir os 12.875 quilômetros Então vamos lá Bom, aqui teve alguns desafios que eu completei Eu tava em dupla com o meu colega E a gente acabou completando o que realmente dava pra completar Mas tem outros aqui Que são de 4 jogadores 8 jogadores É, o máximo é 8 jogadores Bom, é, pra quem joga muito Forza E precisa de dinheiro Eu acho que essas missões aqui ajudam bastante Porque só a primeira aqui, de 12.875 quilômetros São 5 milhões Aí tem outras de 50 mil Algumas de 200 Outras de 250 De 1 milhão E assim vai Bom, é, muito bom jogar pra completar os desafios cooperativos Com seus amigos Mas não é bom, por exemplo, entrar em qualquer sala e concluir Porque todos da sala tem que ajudar a concluir os desafios Bom, tem o centro de mensagens aqui também Que é pra saber o desafio de câmera de velocidade Pra saber se alguém É, você passou, você foi o mais rápido Aí vem alguém que conseguiu uma velocidade maior que a sua E tal Recomendação Convite do clube Mensagens gerais Convite do clube e tal Bom É só isso Além do modo livre Também dá pra você testar os seus carros Ver, ver se realmente ele tá bom Com controle Do seu carro Quer ver? Vamos lá Deixa eu ir aqui na rodovia Entra aqui Vamos subir aqui Vamos subir por aqui É só você subir Eu vou até o final da rodovia aqui Bom, é só pra você testar aqui Antes de, por exemplo, você Você acabou de personalizar seu carro E você quer correr com ele online Só que aí você quer fazer um teste antes Pra ver se ele ficou legal É só entrar no pra seu livro online Ou sei lá No jogo offline também Como é que é agora? Eu estou testando pra ver qual vai ser o máximo que a minha Lamborghini consegue chegar Vamos lá Vamos lá 378 Vamos lá Tem um radar ali na frente Freia antes do radar Porque senão ia passar Tudo lá pra frente Então vamos dar a volta aqui Vamos voltar Bom, o que também dá pra seu colega te ajudar Por exemplo, seu colega zerou o jogo Só que você ainda tá lá na metade Ainda tá achando os carros escondidos nos celeiros Ele pode te ajudar A achar o... Os carros no celeiro No mapa dele vai tá marcado É só ele ir lá e te ajudar A achar o... Os carros no celeiro Bom, por exemplo Se apareceu que você tem que achar esse Agora Ele vai lá e te ajuda A achar Bom, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Bom Deixem o like Adizendo aos favoritos Você que não é inscrito Inscreva-se E é isso aí Eu vou ficando por aqui, galera Até meu próximo vídeo Tchau